Não se esqueça de curtir lá no nosso canal, meter lá no sininho o teu gostinho Esse é um programa que só encontra paz, paz, paz Cota, continuando Quantas participações já tu veste, ou com quantos músicos você já teve participações De acordo com a tua carreira E agradecendo sempre a Deus Participações que eu convidei Já fiz o convite no Elenco da Paz Fiz uma música com o Elenco da Paz Já fiz o convite ao Puto Maravóia Já fiz o convite no Putudinho Já fiz o convite ao Pai Banayna Esses são os meus convites Agora os convites que tem efeito pra mim Muito obrigado a todos vocês fazedores do estilo com o doiro Que tenham olhado por esse super paranoico E convidei eles para vossas músicas Obrigado, eu tenho muitas participações Tanto faz o Embo como o Luenda Tô trabalhando mesmo no doiro Uma vez que já temos videoclipes a passar no Bico Duro No Embo além de mim E o Rei Não tem Kudurista que tem videoclipes a passar no Bico Duro E é boiadas Nem que estas horas Depois de acabar essa entrevista Eles em casa assistiram com esse Bico Duro Não vai demorar muito tempo Vai assistir um ou dois vídeos do super paranoico Obrigado Cota, como é que você vê o movimento de Kuduro no Embo? Como é que está? Será que os novos talentos têm dado aquela garra Que se precisa? Já que o Kota desde 2004 já era um novo talento É o Rei Não tem como E como é que vai? Eu sou o Rei Faguaia Eu sou o Super Paranoico Super Paranoico Rei só insistiu Um Rei Faguaia Que é o primeiro Kudurista no Embo Desde 1999 A fazer o Kuduro no Embo Até a Goia Vem a fazer o Kuduro Eu dou respeito ao Rei Faguaia Salute ao Rei Faguaia A Cota Estamos contigo Então como é que foi o movimento do Embo? Dizendo do movimento no Embo Eu só tenho aconselhado aos meus colegas Meus colegas Vamos parar de cantar muito E trabalhar com o Embo Vamos trabalhar ele mesmo Vamos mostrar com o nosso Kuduro no Embo O nosso movimento aqui está freio O nosso movimento no Embo Todo mundo é famoso No Embo ninguém reconhece Trabalho de ninguém Então nós vamos mudar ele disso Vamos mostrar ele Se quem está acima É o Vuleino Que está representando a banda Vamos dar um respeito Mas o movimento no Embo No Kuduro Além do Faguaia Que é o Projeto do Embo Já não tem mais movimento Pois é Ok Já agora eu acho que os fãs precisam de ouvir Pelo menos um trechinho Uma barrazinha Um minutinho Ai meu Deus Só uma barrazinha É assim Mesmo constipeido Um gás vai puxar Lutamos para sobreviver Mas no viver não está fácil Fácil no bairro é morrer Mulher é parar de sofrer Vivo pensando na vida E os filhos que a vida me deu Lágrimas caem em meus olhos Quando em casa não apiteu Vivo uma vida de biscato E a mulher vende carvão Para pôr na mesa o pão Pão É que os filhos choram Através da fome Fome que pode matar Mas tem que tirar a vida de alguém Que por vezes alguém nada tem O rico e o pobre se encontraram Por isso é Deus Tô a ficar deigo Tô a ficar gay Stop! Ninguém se mexe Sou tipo a comida do pai Meus mano aqui ninguém mexe Tentaram me fechar as portas Mas em nome do Senhor abre Eu sou tipo a chave mestra Em todas as portas abre Abre a boca e não fala à toa Mesmo a boca que te condena É a mesma que te salva Salva Quem precisa da ajuda Mostra e sorriso doce Mas no fundo o coração é de ajuda Canto o Kuduru porque gosto Eu só não gosto do teu gosto Porque você não tem gosto Isso não é música é a doce Os culturistas me bifam Mas quando canto Eu querem a doce Mas não sei se posso Querem me ver no fundo do poço E depois me apertar no pescoço Minha trajetória é longa É fruto de muito esforço Só vos tornei até hoje Porque o pai é nosso Tipo tô fazendo oração Lembro-me sempre do pai nosso Salute Kota, salute Gostei, gostei Kota, já estamos jogando na reta final Da nossa entrevista Aqui do nosso programa Ponto de Vista E em primeiro lugar Já agradecemos Pela aceitação No nosso convite Já agora projetos novos 2022 Estamos em Andaruelho Conforme eu já tinha dito Desde o ano passado Em novembro Fatiga Mésico Teve o convite Nos programas televisivos Em dezembro Fui convidado Para o Vista e Coimo Depois do Vista e Coimo Logo a chegar A 15aneiro No Embo Criei o projeto Criou-se o projeto Embo Que é mistura De Fago Masia Rei Fagulha e Fatiga Mésico Porque hoje em dia O projeto Fago Masia E o projeto Fago Masia É o projeto Ambo Que estamos ali já Com mais de 500 Codruistas Uma união Dos Codruistas E graças a Deus E graças a Deus Dali passei mais Eu já passei em quase Cinco a seis Pogreimas televisivos Na Bico Duiro Passei no Vista e Coimo Passei no Saibife Passei na Bake Fomos convidados Para representar o Embo Na Live Saison Em Bico Duiro Nós é que representamos Que é Rei Fagulha E o projeto Embo Representamos a Live Saison E graças a Deus Graças a Deus Os nossos trabalhos Está indo O projeto Embo O primeiro videoclipe A primeira música Zastreamos Zastreamos na Bico Duiro A Bico Duiro Já está a dar aquela força Nossa ideia É mostrar um Codruiro Uma doiro Mostrar que Nosso Codruiro Aqui no Embo Não queremos mais Fazer um Codruiro Só para falar Não O Fatiga Mêsico Meteu esses pães Meteu o pês Meteu o garfo na cabeça Porque ele é loigo Não Não só por louco aira Mas sim porque Nós fazemos Codruiro De cor acima Então por isso Que você que está aí No seu cadeirinho Você como Nossos boys Nossos boys No Codruiro Pais Aposta um Codruiro Valorizam O Codruiro Pagam Os Codruestas Porque se vocês Não nos paguem Nós vamos aparecer Maile Depois amanhã Você vai dizer Não Olha esse Codruista Tanda roito Olha esse Codruista É maluico Então nós Pagam Ajuda o nosso Estilo Codruiro Não só Ajudar o Codruista Mascarense de Angola Não só pelo rei Mas sim para todos Fazer do estilo Codruiro De Caboenda Ao Cunene Então temos aí Grandes projeitos Próximo mês Vamos A próxima semana Vamos trazer A salga Já trouxemos A salga As produções De Luenda Fez trabalho O videoclipe Conosco Também já fiz Uma música Em Luenda Na salga As produções E o videoclipe Também trabalhei Lá em Luenda E desta vez A próxima semana Vamos trazer O Daniel E o Swag Vai trabalhar Novo videoclipe Do Projeito Wainbo Estamos aqui A dar No duro A nossa matrinha Noemia Martins Estamos contigo Minha mamãe O Papoita Hc Com o nosso Trondman Obrigado por toda a força E o nosso diretor Que é 73D Que é o padrinho Do Projeito Wainbo Também muito obrigado Aí o Caicurra Arrebenta De La Fuente Que tem dado Muito aquela Aquela Polunguenza Para nós E a melhor Produtoira Do mundo Estão lá Dois na music Essa produtoira Não tem como esquecer PZ 16 mil Até PZ Não Até que eu vejo Comandante Sefe PZ E o mais mal Da Provoência Fúria Vão te falar Maldessa voz Então Foi o nosso Senhor Que é Duya Moabites Que é um grande Jovem Que Deus Ilumina mais O caminho Desse menino É um menino Tão abençoado E eu agradeço Muito por ter Trabalhido Com Duya Moabites E aqueles Que tem me dado Asas grandes Que é Leva do aire Derruba do aire Os melhores bailarinos Dessa província Puto o aire Que é o filho Da Tia Azul Meu pai Segunda vez A passar no Porteio Segunda vez E muito obrigado Por esse convite Aí é o portal O Boa Fundo dos Porteis Que também Aqui no Embo Tem dado Muita força A fatiga a Mêncio Não porque Colegas não sentem ciúme Mas Boa Edson Tem acompanhado O trabalho E as vezes Tem me dado Força A custo zero Já agora Cota Dizem que O Fatiga Mágico É o culturista Com mais polêmicas Na banda Dizem que O Cota Tem vários bifes Com outros culturistas Então Explica lá Então pra nós É assim É assim É assim É assim Há nomes que vocês Não devem estar aqui Meus trabalhadores Mantêm sempre no saído Senão vou lhes tirar do pão Desculpa pessoal E a Cota E a Cota Agora lembro É assim Os meus padrinhos Príncipe Ouro Negro Presidente E Marisol Faustino Nós estamos aqui Para satisfazer a tua vontade Então fica ligado Curte lá no sininho Lá embaixo No nosso canal E visite a nossa página Do Facebook Muito obrigado E até já